O homem não identificado foi expulso de um ônibus à base de tapas e xingamentos. As imagens feitas por uma pessoa que estava dentro do coletivo não mostram, mas os passageiros ficaram indignados porque o idoso teria passado a mão nas partes íntimas de uma estudante de 13 anos de idade que estava sentada ao lado dele. O ato de importunação sexual foi flagrado por um dos passageiros, que além de repreender o idoso, também o agrediu. Em seguida, várias pessoas se revoltaram com a atitude do idoso e fizeram o mesmo e o expulsaram de dentro do coletivo. Não há informações se a adolescente registrou a ocorrência contra o idoso. Vai, vai, desce, desce, desce! Tem que correr, desce! Tem que correr, desce, desce! Tem que correr! Tem que correr! Obrigado.